Boa noite. Um sargento da aeronáutica fica gravemente ferido na tentativa de assalto a um quartel em São Paulo. Dois rapazes disfarçados de entregadores de pizza renderam o soldado que estava na guarita. O quartel que fica numa base da aeronáutica dentro do aeroporto de Congonhas em São Paulo amanheceu sem reforço na segurança. Só a fiscalização é que estava mais rigorosa. Ontem à noite, dois bandidos tentaram assaltar o quartel. Foi uma tentativa ousada. Dois bandidos se aproximaram deste portão que estava aberto disfarçados de entregadores de pizza. Como não geraram suspeitas, foram autorizados a entrar. Foi aí que um deles rendeu o soldado da guarita. Minutos depois, um forte tiroteio começava. Um dos assaltantes morreu durante a troca de tiros. O outro foi preso. O sargento Jorge Guedes reagiu e levou seis tiros. Ele foi operado neste hospital da Zona Sul. O estado dele ainda é grave. Um outro sargento que trabalha na mesma base e não quer se identificar, contou que apenas um soldado que faz a guarda do quartel usa a arma. Nós que tiramos serviço de guarda é inseguro porque no meu horário de descanso eu não vou descansar tranquilo. Porque eu sei que a pessoa que está me substituindo lá é um que está armado e mais três ou quatro que vão estar juntos estão desarmados. Durante uma coletiva, a Aeronáutica informou que o caso será investigado pela Polícia Federal e ainda não sabe o que os assaltantes queriam roubar no quartel. A suspeita é que eles estariam interessados em levar armas. Nós não temos armamento pesado aqui, não temos fuzil, não temos metralhadora, não temos paiol, não temos arma guardada, não temos agência bancária. Ou seja, não temos nada que justifique uma ação dessa. Pensa